Bem-vindos. Estamos de volta à vossa companhia para mais um episódio deste nosso programa O Tempo é Agora, aqui na Diário do Minho TV, EDM TV. Hoje vamos ficar a conhecer a Pastoral do Ensino Superior, a Pastoral da Cultura, talvez também outras curiosidades, como o nosso convidado de hoje, que é o Cónigo Eduardo Duque. O tempo é agora. Cónigo Eduardo Duque, bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade, por estar aqui connosco. O que é ser Assistente Nacional da Pastoral do Ensino Superior? Muito bem, antes de mais, obrigado pelo convite. O ser Assistente do CNPES, do Serviço Nacional da Pastoral do Ensino Superior, é, acima de tudo, estar disponível para acompanhar outros colegas que também trabalham no âmbito da pastoral universitária e nós encontramos-nos com alguma frequência para preparar, para refletir sobre aquilo que depois, individualmente, em cada pastoral, em cada serviço de pastoral se vai fazendo, ou então também encontramos-nos para preparar atividades que nos juntam a todos, como é o encontro de professores, universitários, de investigadores, de colaboradores e de universitários. Isto é, nós temos anualmente ou um encontro de alunos, de alunos universitários, ou um encontro de professores, investigadores e colaboradores. Este ano vamos ter, precisamente, o encontro de professores. E ser, a minha missão é exatamente esta, um bocadinho de coordenar, de coordenar esta missão. Estar com os colegas, ouvi-los, apoiá-los naquilo que eles acharem por bem, dar ânimo para que não se desanime, até porque este serviço de pastoral do ensino superior é um serviço que temos que estar sempre profundamente criativos, a pensar em novas dinâmicas, a pensar o que é que nós podemos fazer para estarmos junto de universitários e de professores, mas sempre com o rosto renovado, no fundo é isso. A nossa missão é sermos igreja nas universidades. Que tipo de atividades têm acontecido nestes anos? Há quantos anos és responsável ou assistente deste setor? Sim, eu sou responsável. É uma história muito engraçada. Estamos no terceiro triênio, ou seja, são três anos, três anos, e agora estamos nos últimos três anos, esperamos que sejam os últimos três anos. E é curioso porque, no final do segundo triênio, eu despedi-me de todos os colegas, quem nos acompanha é o senhor D. Francisco, e estávamos todos, cerca de 40 pessoas ou coisa de género, e despedi-me, agradeci profundamente o empenho de toda a gente, dos sacerdotes, das equipas que acompanham os sacerdotes, e também do senhor D. Francisco, por todo o apoio que ele nos tem dado. Despedi-me, então, formalmente na reunião, e passado um mês e meio, coisa de género, recebo um telefonema a dizer que queriam falar comigo da Conferência Episcopal Portuguesa. E eu disse, epá, devo ter feito alguma coisa, não sei, olha, mas estou a vosso dispor. E marcámos uma reunião, e para quê que era? Era para me renovarem o pedido, para ver a ver se aceitava mais um triênio, e é exatamente neste terceiro triênio que nós agora estamos. E é a primeira vez que isto acontece, porque os colegas que me precederam tiveram ou um triênio ou dois triênios, e três triênios, de facto, não é normal. E como é que surgiu esse convite lá atrás, então, no início do primeiro triênio? Como é que surgiu esse convite? Quem fez esse convite? Foi da Conferência Episcopal? É da Conferência, ou seja, nós somos, então, um conjunto de sacerdotes que trabalham na pastoral universitária, não é? Encontramos-nos, temos sempre um bispo connosco, e este trabalho vai sendo, no fundo, cada um vai dizendo, vai partilhando, não é? O que é que está a fazer, o que é que não está a fazer, com as suas dinâmicas, o seu empenho, a sua dedicação, o seu esforço, etc. E, a certa altura, pediram-me para ver a ver se estava disponível para assumir esta missão. É uma consequência da tua responsabilidade aqui na arquidiocese? Na pastoral universitária? É isso, nós, quando somos convidados para esta missão, somos porque estamos a assumir a missão que assumimos na nossa diocese, e como responsável da pastoral universitária em Braga, também há tantos anos, não é? Fala-nos disso. Chegou a minha vez. Fala-nos da pastoral universitária em Braga. Da equipa, que equipa é essa? Como é que é constituída? Que atividades realizais? Sim, olha, começaste exatamente pelo sítio certo, que é a equipa. A pastoral universitária, a meu ver, e por aquilo que se vai dizendo também, vai cumprindo a sua missão de estar junto dos universitários, exatamente pela equipa. Ou seja, o sacerdote estrutura uma equipa, esta equipa é renovada cada ano, porque é sempre isto dos trabalhos universitários, são muito ágeis, não é? Os ciclos são sempre muito curtos. Há estudantes que vão saindo, não é? Para, terminam a licenciatura, saem, seguem a sua licenciatura ou mestrado e seguem as suas vidas. E então a nossa equipa, são equipas sempre muito movíveis. Mas neste sentido, o que eu ia dizer é que o sacerdote, então estrutura a sua equipa e depois encontra-se com a equipa para preparar um conjunto de atividades. E estas equipas têm que ser equipas, como eu dizia há bocadinho, têm que ser equipas muito dinâmicas, têm que ser equipas muito criativas, têm que ser equipas muito servis, com esta atitude de querer servir o outro realmente, e têm que ser equipas muito disponíveis. Se forem pessoas difíceis de contactar, se forem pessoas, de certa forma, com horários muito preenchidos, etc., de facto não é muito fácil. Porquê? Porque nós vamos nos encontrando a qualquer hora do dia, às vezes reunimos de manhã, outras vezes à tarde, outras vezes à noite, um bocadinho de acordo com a maioria, e por isso a equipa tem que ser sempre também uma equipa muito disponível, não é? Ora, esta equipa, como dizia então, tem que ser uma equipa criativa por natureza. E porquê? Porque estar na universidade implica exatamente esta criatividade, para envolvermos os jovens. E depois vamos preparando um conjunto de atividades de acordo com, no fundo, as necessidades. Por exemplo, o voluntariado. O voluntariado é, no fundo, uma dinâmica que existe na pastoral universitária desde há muitos anos, e vai sendo uma atividade que, ou uma dinâmica, que vai sendo permanente em todos os anos. Mas há outras atividades que realizam-se durante um ano, nós vemos que não têm o sucesso, ou que aquela atividade não teve o sucesso que poderia ter tido na adesão dos universitários, etc., nós deixamos cair e pensamos numa outra, não é? Então, como dizia, há atividades que vão sendo estruturais, que vão estando ao longo do tempo, e há outras que vão caindo. Que tipo de atividades é que nós fazemos? Antes disso, porque fiquei curioso, explica-nos como é o voluntariado, essa estrutura de dinâmica de voluntariado que perpassa a pastoral universitária, como é que funciona? Se algum jovem universitário que nos está a escutar, que porventura ainda não ouviu falar, como é que pode participar, por exemplo, nessa dinâmica de voluntariado? Boa. O voluntariado, então, estrutura-se de diferentes formas. Nós temos voluntariados com idosos, temos voluntariados com demências, com toxicodependências e com crianças. Ou seja, dinâmicas diversas. Nós, neste momento, temos cerca de 100 universitários a fazer voluntariado. Para fazer voluntariado na pastoral universitária, é rigoroso. Não é, eu não faço voluntariado, hoje e amanhã falto. Não. A partir do momento que assumo a responsabilidade de fazer voluntariado, depois o jovem é confrontado com um horário, onde vê as suas disponibilidades, de acordo com a sua vida académica, e depois assume aquela responsabilidade durante aquele semestre. Então, durante aquele semestre, ele faz voluntariado, por exemplo, junto dos idosos. Nós temos uma parceria com a PSP e aqueles jovens acompanham determinados idosos. Idosos que, habitualmente, são solitários, têm uma vida sem família, famílias desestruturadas, etc. E então temos aquele voluntário, aquele universitário, que durante aquele tempo, todas as semanas, durante o primeiro semestre, ou o segundo semestre, ou o ano todo, se compromete a acompanhar aquele idoso. E o mesmo, depois, acontece com as crianças, onde temos regimes de tutoria, universitários, que acompanham crianças institucionalizadas em instituições, que vão, no fundo, animar a estudar melhor, dar-lhe força, mostrar que é possível sair algumas vezes, sair de alguma situação de bloqueio que aquela criança possa estar, está desmotivada, não consegue estudar porque tem problemas na escola. E então está ali aquele universitário, uma, duas vezes por semana, consoante os horários, como nós dissemos há bocadinho, exatamente a dar-lhe força. Ou então, nas demências, também temos uma equipa, não é, de universitários, a trabalhar na Casa de Saúde Bom Jesus, a trabalhar com pessoas que, de maior grau ou menor grau, têm alguma perturbação. E depois temos também, como dizia, uma equipa de universitários a trabalhar na área das toxicodependências, no Projeto Homem. E no Projeto Homem temos duas valências, não é, naqueles que estão a recuperar e naqueles que ainda estão em tratamento. Ou seja, e estas duas valências, estas duas equipas de universitários, no fundo, têm trabalhos diferentes de acordo com aquilo que lhes é pedido nas instituições. Então eu dizia, para recuperar esta ideia que eu creio que é muito importante, todas as pessoas podem fazer voluntariado, todas as pessoas, todos os universitários, podem fazer voluntariado no Projeto de Voluntariado da Pastoral Universitária. Mas é rigoroso. Porque além desta missão, além deles fazerem voluntariado, depois existem, por mês, duas reuniões. Cada universitário tem que assumir esta responsabilidade. E duas reuniões. Primeiro, uma formação, uma reunião que é a formação, e para essa formação convidamos sempre alguém que vem de fora falar aos universitários, ajudá-los, no fundo, a perceber a dinâmica do voluntariado, a perceber a dinâmica da entrega aos outros, do serviço, perceber com maior profundidade isto, mas depois também têm uma reunião com o coordenador do voluntariado para, em comunidade, ou seja, em grupo que fazem aquele voluntariado, partilharem as dificuldades, partilharem as experiências, partilhar aquilo que está a correr bem, porque é aqui que eu vejo o grande caminho da igreja. É não desamparar os universitários, é estar com eles. E é estar com eles em grupo pequenino, e o coordenador é sempre muito bem escolhido, não é? Que depois, este coordenador integra a equipa dos coordenadores da pastoral universitária. É muito bem escolhido. e, por outro lado, também esta formação mensal que lhe ajuda, no fundo, a ganhar mais humanidade, a ganhar mais altura. Esta, para mim, é a grande missão da igreja junto da universidade. A ganhar, ajudar os universitários, a ganhar uma nova vida. Nós sabemos que o mundo académico, o mundo universitário, preocupa-se muito com a transmissão de conteúdos científicos, mas, muitas vezes, não trabalha a humanitude, a humanidade da pessoa. E eu creio que aqui, a pastoral universitária pode ajudar aquele jovem a crescer. Tenha essa missão. Tenha esta missão. E, só isso, o Voluntariadas, há um programa extenso de ação da pastoral universitária. Mas há mais, porque eu vou acompanhando, vocês vão publicando atividades, há mais atividades. Conta-nos mais algumas destas atividades. Esta é uma dinâmica, de facto, como eu dizia, transversal, que vai sendo transversal a todos os anos em que eu estou à frente da pastoral universitária. Mas, depois, existe também, entre várias atividades, uma que eu creio que tem sido extraordinária e tem dado frutos lindíssimos, que é o ir em missão para a África. Não é? É um outro gênero de Voluntariado. Também há isso. Também há isso na pastoral universitária. Há, desde há muitos anos. Explica-nos. É, desde há muitos anos. Então, e tem dado frutos estupendos àqueles universitários, e são muitos, não é? Que se inscrevem no projeto Sementes, cujo projeto visa, precisamente, depois de uma caminhada longa, o término é exatamente passar um mês, um mês e meio, em missão num país da África, que, habitualmente, temos ido para, ou para Cabo Verde, para a Ilha do Maio, para a Ilha do Fogo, para a Ilha de Santiago, para a capital, ou então para a Guiné-Bissau. Não é? E, porquê que eu digo que isto tem sido muito transformador? Porque o projeto, as pessoas inscrevem-se e depois, o projeto é semanal, as reuniões são semanais. E há muitos grupos por aí que vão em missão para a África, mas têm uma reunião mês a mês, uma reunião dois em dois meses, é muito aquilo que se vai fazendo por aí. A Pastoral Universitária tem este acompanhamento semanal, ou seja, à segunda-feira, à noite, desde há muitos anos, é o dia dos grupos que se preparam para ir para a África e é levado com uma profundidade tremenda. Ou seja, imagina, escrevem-se sempre um número de cento e muito jovens que se inscrevem e depois são selecionados uns 30, 40, às vezes menos, às vezes 20, consoante. Isto é, o número que vai não importa porque só vão aqueles que realmente conseguirem percorrer este caminho que é um caminho de muita relação, de muita abertura, é um caminho de grande profundidade do conhecimento da própria pessoa, do conhecimento do outro, do conhecimento do meio. Depois, claro, há sempre uma equipa um bocadinho mais voltada para a logística, para conseguir angariar alguns fundos, para tornar a viagem mais barata, para tornar a vida lá mais barata, porque se fosse o jovem a pagar tudo era impossível. Há muitas famílias pobres, nós trabalhamos com famílias ricas e pobres, mas há famílias e não fazemos esta distinção, mas sabemos que há famílias que não podem pagar e então cabe-nos a nós arranjar formas com eles, depois de pensar em toda esta logística e nesse aspecto corre muito bem. Tem havido jovens, muitos, que se têm transformado, têm visto a igreja de outra forma, uma igreja mais alegre, uma igreja mais dinâmica, uma igreja mais viva, como diz o Santo Padre, talvez uma igreja mais em saída, e uma igreja mais santa. É um dos motos da pastoral universitária, estar junto deles, estar em saída. A tua missão é estar junto dos jovens universitários, tu e o resto da equipa. Eu penso sempre na equipa. São muitos elementos da equipa, mais ou menos assim. Devemos ser uns 15, talvez, cada um com uma missão muito bem definida. Então, temos as pessoas que trabalham nos voluntariados, no voluntariado local, que eu expliquei há bocadinho nas suas várias dimensões, depois neste voluntariado, nesta missão, nesta saída internacional, não é? E depois temos um outro projeto que poderíamos dizer que é um projeto que já é um bocadinho mais para aqueles que já fizeram um caminho connosco e que depois querem um projeto de maior proximidade de Cristo, com Cristo, não é? Uma experiência mais profunda, que é aquele projeto que nós chamamos Ictus. Um projeto que, no seu término, tem também uma caminhada, nós procuramos sempre que todos os nossos projetos venham uma caminhada de relação. A igreja é relação, a igreja é comunidade. Padre Marcelino, se não houver isto, não há igreja. O jovem hoje, o jovem não quer uma igreja pendurada, o jovem quer uma igreja, uma igreja real, uma igreja próxima, uma igreja de mão, uma igreja, quando eu digo de mão, de mão dada, não é? Uma igreja decorrente, uma igreja próxima neste sentido, não é? E, quando assim acontece, o jovem faz a caminhada connosco e, neste projeto Ictus, depois vai para Jerusalém. Não é? E porquê? Porque é um caminho, então, nós percebemos que aquele jovem já fez um caminho inicialmente connosco, percebemos que há profundidade e percebemos que há uma vontade de querer fazer uma experiência mais profunda com Cristo e, então, estas reuniões são exatamente, são reuniões da palavra, não é? Sobre a palavra, reuniões orantes, não é? São quase grupos de oração, não é? E que depois se vão aprofundando e, em Jerusalém, rezamos a partir, no fundo, a partir daquilo que vamos ouvindo, dos vários lugares por onde Cristo passou e reza-se a partir dos próprios lugares. Esta ideia de rezamos pela palavra e agora rezamos quase invocando os sentidos. Esta igreja que envolve o corpo e que reza com o corpo, porque é o corpo quem vê, é o corpo quem vai. Durante muito tempo, isto dava aqui para muito tempo, não é? Durante muito tempo nós preocupámo-nos com uma igreja muito preocupada com a dimensão espiritual e depois, por outro lado, houve uma igreja que se preocupou muito com a dimensão talvez mais racional, não é? Eu até em vez de espiritual dizia devocional, se calhar. Muito, muito devocional. E depois intelectual. É verdade, boa, boa. Creio que essa dicotomia de facto está muito bonita, mas esquecemos-nos muito das emoções e hoje é o tempo das emoções e nós, e os universitários, levam isto muito a sério. E o jovem, então, precisa mesmo disso. nesse sentido, não é? Leva isto muito a sério. E se nós, nós temos que envolver o próprio corpo nisto, não é? Temos que ter dinâmicas de alegria, dinâmicas de compromisso, mas tudo isto envolve emoções. E então o jovem, devagarinho, vai ficando agarrado, vai se sentindo confortável no ambiente da pastoral universitária, vai percebendo que vai criando ali amigos verdadeiros. Uma das coisas é muito curioso quando nós dizemos, não é? Neste último livro que eu publiquei, concluímos que houve uma perda na prática religiosa. Mas para isso não foi novidade nenhuma para mim. Não é? Enquanto investigador isso não foi novidade. Para mim a novidade foi perceber que quando se pergunta aos jovens, perguntou-se a todas as pessoas a partir da Europeia no Value Survey deste inquérito internacional. Mas se destacarmos só os jovens, nós, e se lhes perguntar qual é a importância que atribui a Deus, percebemos que o jovem atribui muita importância a Deus. O que é muito curioso. Ou seja, por um lado diminui a prática religiosa, mas a importância atribuída a Deus e entre 2008 e 2020, foi quando este inquérito foi aplicado e saiu em 2022, não é? Isto é, esta primeira versão do inquérito, foi aplicada depois em 2020 e saiu a público internacionalmente em 2022. E nós percebemos que, não obstante a prática religiosa ter caído entre 2008 e 2022, percebemos que a atribuição de importância a Deus aumentou. O que é muito curioso. Então, eu como responsável da pastoral universitária, como sacerdote, aquilo que me, como eu leio esta questão, é que Deus não se ausenta da história. Deus está no coração do jovem. Deus está na universidade. Qual é o nosso maior desafio com essa consciência? Vamos pensar um pouco nisso ou ajuda-nos a pensar um pouco nisso. Deus torna-se mais presente, com mais valor, apesar da diminuição da prática religiosa. Que desafio isso traz à igreja? Enquanto instituição, a nós, aos presbíteros, à igreja, às comunidades, que desafio é que isso nos traz? Padre Marcelino, eu creio que essa pergunta é a pergunta para mente dos tempos de hoje. Até porque nós estamos num sínodo, não é? É a pergunta dos tempos de hoje. Nós, durante muito tempo, olhamos para a igreja como que se a igreja fosse uma instituição isolada. Mas a igreja... E do ir à missão ao domingo, se calhar, não é? Pois, mas esquecemos de que a igreja está inserida num contexto, num contexto social, cultural, económico. E então nós temos que perceber todo este contexto para percebermos o que é que se está a passar na igreja. porque se nós olharmos para a igreja somente como igreja, olhamos para a igreja e dizemos assim, epá, olha que perda religiosa, olha o que é que está a acontecer. As pessoas não acreditam nas crenças, não acreditam no céu, não acreditam no inferno, não acreditam no purgatório. Quer dizer, as crenças, as pessoas em termos morais estão a acreditar em coisas que antigamente não se acreditavam. ou seja, a desviar-se devagarinho, vão-se desviando daquilo que se aprendia na doutrina. Então, o que é que fica de essencial na igreja? Nós podemos começar a ver que a igreja está profundamente cinzenta e nós olhamos para a sociedade e dizemos, calma, isto é uma igreja inserida na sociedade. Não estará também a sociedade cinzenta? Ah, então não é a igreja somente que pode estar com algum problema. também a sociedade pode estar com algum problema. Então temos que, no fundo, ir desmontando todas estas dimensões da sociedade para percebermos o que é que se está a passar. E se nós percebermos que a família está em crise, que as grandes instituições, os pilares da sociedade estão em crise, então também é compreensível que a igreja também possa estar a passar momentos difíceis. Começamos em termos relativos a ler todo o papel da igreja sem desvalorizar a igreja. Porque muitas das vezes aquilo que nós podemos entrar é num discurso demasiado pessimista sobre a igreja. Porquê? Porque só olhamos para a igreja isoladamente e não a integramos numa dimensão muito maior. E a mim, creio eu, até como sociólogo, interessa-me muito mais integrar a igreja em que nós estamos, num contexto muito mais amplo para compreender verdadeiramente. Dito isto, respondendo agora à tua questão, eu creio que precisaríamos de uma grande mudança e creio que ela está a acontecer. Não é? Nós, antes deste sínodo, houve um outro em 2018 no qual eu tive a graça de participar através da leitura dos inquéritos em 2018, não é? E que depois da leitura de todos os inquéritos a nível nacional, apresentei-os à Conferência Episcopal Portuguesa e depois deste inquérito, não é? de todos os países, há um documento sinodal. E este documento sinodal, não é? É extraordinário. É extraordinário sobre isto que nós temos aqui a dizer. Porquê? Porque a certa altura, e recordo-me bem de um número, o número 57 do documento sinodal, e estamos a falar do sínodo dos jovens, os jovens, a fé e o discernimento vocacional. É este, não é? Não é? Sobre este sínodo último. E então, em 2018, no número 57, é dedicado àquilo que os jovens pedem à igreja. E os jovens pedem à igreja cinco coisas. Cinco coisas. Primeiro, pedem uma igreja autêntica. O que é que é isto? Autenticidade. Uma igreja autêntica não é que nós sejamos iguais, eu e tu. É que eu seja eu e que tu sejas tu. E que entre nós haja comunhão. E nós, muitas vezes, parece que queremos que todos os sacerdotes ou todas as pessoas a uniformidade sejam iguais. Não é por aí o caminho. O caminho é o respeito pela integridade, pela personalidade, pelo caráter de cada um. Não é? Porque só aí é que nós podemos, de facto, perceber a dimensão que está a trabalhar naquela pessoa, naquele caráter, naquela personalidade, não é? Depois, os jovens pedem uma igreja exemplar. O que é que é isto? A exemplaridade? Não é? A exemplaridade é que a igreja seja testemunho de fé. Porque a igreja tem que ser isso. Se a igreja não é isso, alguma coisa não está bem, não é? Depois, os jovens pedem à igreja competência. Que a igreja seja competente. Ora, é a igreja competente nos dias de hoje? Não é? Nós, igreja, preparamos-nos devidamente para acompanhar os tempos de hoje? Será que nós lemos os documentos que saem da igreja? Estamos preparados? Acompanhamos? Mas será que também acompanhamos a nossa sociedade? Ou então olhamos para a igreja de forma isolada e esquecemos tudo o resto? Não. Uma igreja exemplar é a exemplaridade da igreja é de facto quando um jovem me aborda e me faz uma pergunta e isso é constante, não é? Nós temos que saber qual é, o que é que a igreja pensa sobre aquilo e o que é que a sociedade pensa sobre aquilo também, não é? E não podemos dissociar uma coisa da outra. Dizemos é que ajudar o jovem a posicionar-se e nunca vender o nosso peixe. Porque às vezes podemos correr esse risco de vender o nosso peixe. De proselitismo como muitas vezes nos alerta o Papa Francisco. E não podemos ir por aí, não é? Depois, os jovens pedem à igreja que a igreja seja corresponsável. O que é que é isto da corresponsabilidade? Não é? Corresponsabilidade é todos partilhamos do mesmo peso, todos partilhamos da mesma liberdade, todos partilhamos da mesma fraternidade, todos partilhamos das mesmas dores, dos mesmos cansaços, dos mesmos amores, dos mesmos desamores, dos mesmos problemas. Há uma partilha no processo da comunhão, não é? Nas dores, nas agonias e nas alegrias, nós estamos juntos. Somos corresponsáveis. Isto é que é a igreja. uma igreja corresponsável, não é? Finalmente, os jovens pedem à igreja que a igreja seja solidária. O que é que é isto de solidária? Que a igreja seja, podíamos dizer até uma palavra que nós conhecemos bem, não é? Que a igreja seja fraterna. A palavra que eles utilizam é a palavra solidária, de facto. Porque os jovens são muito sensíveis a esta questão da solidariedade. Ora, temos aqui, a meu ver, não é? Uma gramática para conjugar a partir destas cinco palavras que é aquilo que os jovens pedem à igreja. E a minha questão é será que nós nos confrontamos com aquilo que os jovens pedem à igreja e depois fazemos com eles caminho para lhes darmos precisamente isto? para sermos isto com eles? Porque a igreja eles também são igreja. Não é? A igreja somos, é o povo de Deus, somos todos. E esse é o trabalho que procurais fazer no Compastoral Universitária. Este é o trabalho. tendo presente essas inquietações dos jovens à igreja e os jovens com a igreja e desenvolveis uma série de atividades. Nós vamos nos aproximando do final porque de facto daríamos para muita mais conversa, mas de todos estes anos diz-nos duas, três atividades que te marcaram profundamente e que ainda não tenhas falado sobre elas. Olha, talvez os grupos de oração, temos tido sempre grupos de oração, gente que vai estando connosco, gente que aparece ora numas alturas com mais gente, com menos gente. Onde é que se desenvolvem estes grupos de oração? Com menos gente. Uma outra dinâmica na Pastoral Universitária que normalmente dois em dois meses que vai acontecendo desde sempre, desde o início, desde que eu estou na Pastoral Universitária, desde há 15 anos, que são as atividades autodores, são as caminhadas. Nós, dois em dois meses, temos uma caminhada pelo gerês que é uma caminhada que só por ser extraordinária porque procuramos sempre calcorrear caminhos onde possamos encontrar paz de espírito, no fundo é isto, mas rezar através da natureza. Vamos parando, vamos rezando um bocadinho, continuamos, olhamos, no fundo, no fundo, procuramos o espanto que é tão importante na igreja, guardarmos esta capacidade de admiração sempre, constantemente, em relação ao belo, ao bom, ao bem, que eu creio que é importante nós retomarmos e por isso dois em dois meses temos, desde o início, dizia, temos esta vontade de querermos então sair, não somente fazer atividades internamente nas nossas estruturas de que eu já falo, mas também então termos atividades outdoor, atividades fora, de forma de forma a tentarmos lavar a alma no fundo também. Depois, onde é que isto, onde é que as atividades internas, como é que elas acontecem? Se eu quiser conhecer um pouco melhor a pastoral universitária, onde é que eu me dirijo? Sim, muito fácil, é exatamente num espaço contigo à Universidade do Minho, não é? que fica no antigo hospital psiquiátrico. É curioso, o antigo hospital psiquiátrico, a aula de psiquiatria do hospital de Braga deu, há 15 anos atrás, espaço para uma casa muito bonita que se chama Centro Pastoral Universitário, que foi promovido este espaço pelo Sr. Dom Jorge, pelo Sr. Arcebispo de então, que muito se entregou este projeto, muito o pensou, estruturou desde muito cedo e que nós lhe devemos muitíssimo. A pastoral universitária deve muitíssimo de facto ao Sr. Dom Jorge por todo o empenho que ele pôs e pela sensibilidade que ele deixou naquela casa. Por isso, o espaço é um espaço contigo à Universidade do Minho, estamos mesmo ao lado, não é? Não pertence à Universidade do Minho, mas tem porta aberta para a Universidade do Minho e as relações são tão boas com o Sr. Reitor e com os Srs. Reitores da Universidade do Minho, quando eu me refiro aos Srs. Reitores, isto é, aos do passado e ao do tempo presente, as relações são tão boas que eles nos permitiram abrir uma porta entre a nossa casa e a Universidade do Minho. Creio que é caso único, não é? Porque habitualmente, como nós sabemos, vivemos os tempos em que as instituições se fecham muito em relação à dimensão religiosa e a pastoral universitária tem tido a feliz sorte de ser muito bem acolhida no nosso Embrago, muito bem acolhida pelas universidades. Por isso, a todas as pessoas, a todos os universitários, professores, funcionários, colaboradores das universidades que procurem, que queiram estar connosco, que queiram participar nas tantas atividades que existem e que hoje, aqui não falei porque o tempo se vai esgotando, não é? Que apareçam, então, no Centro Pastoral Universitário porque há sempre tempo para conversarmos um bocadinho. Obrigado, Cono e Eduardo Duque, mas antes ainda de terminarmos, quem é o Eduardo Duque? Para quem nos acompanha, como é que chegas até aqui? Fala-os de uma forma muito breve, o teu percurso entrada para o seminário e a tua formação. Há pouco referiste, publicaste, tens feito várias publicações, tens feito uma, tens uma formação doutoral em Sociologia, explica-nos assim muito brevemente o teu percurso. Pois olha, talvez o mais importante foi precisamente a ordenação sacerdotal e a partir daí tenho tido a graça de participar em várias, em várias coisas ligadas no fundo à academia, não é? E estou ligado à academia como professor e também ligado à academia pela via da pastoral universitária, onde me sinto profundamente acolhido e profundamente integrado. O Eduardo Duque é uma pessoa que procura todos os dias ser melhor, muito imperfeito, mas que procura todos os dias aproximar-se mais de Cristo, todos os dias à procura da santidade, todos os dias ganhar altura para Deus e é isso que me move a levar a que os universitários também possam, que também possam fazer este caminho, este caminho de aproximação de Cristo. Por isso, o Eduardo Duque é este insatisfeito que procura todos os dias, através do estudo, através do estudo sério, do estudo dedicado, porque vou publicando bastante, ir acompanhando os tempos modernos, ir percebendo melhor o que é que a sociedade nos vai pedindo, nos vai exigindo, nos vai oferecendo e, ao ler a sociedade e ao ler a Igreja, perceber como é que podemos, no fundo, levar a Igreja à sociedade. Não é? Então, ao perceber bem a sociedade, ao perceber bem a Igreja, como é que ela funciona, fazer esta experiência de Cristo, depois levar com que esta experiência de Cristo seja também uma experiência de Cristo mais generalizada à sociedade. É este, Eduardo Duque. Muito obrigado, uma vez mais, pela disponibilidade e obrigado a todos vós que nos acompanhais. Até à próxima semana, se Deus quiser. A Igreja Tchau.